Toca macumbajã! 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 Oi, maguinhos e maguinhas! Está começando mais um... Desafio a maaaague! Hahaha! Felipe Nogueira, dançar thriller em um lugar movimentado Gabriel Garcia, desafio a tu sair com a vassoura e fazer aquele bagulho do Harry Potter Em público, ou seja, voando com a vassoura, beijos Beijo Harry Potter Harry Michael Walker, Maga, desafio a pegar uma vassoura, subir nela e sair correndo dando gargalhada Manda beijo pro canal Clowns Beijo pro canal Clowns Clowns Não sei, beijo pro canal aí Dário Rock Saí pela rua vestida de bruxa, perguntando Alguém viu Satanás? O meu gato E começa a dar aquele stick nervoso Manda beijo pra mim, safada Beijo gostoso Eu não tenho fantasia de bruxa, então eu vou sair normal Boa tarde, licença Vocês viram Satanás? Não, é o meu gato Tá gravando O que? Vocês viram um gato por aqui, não? Um preto Dois vermelhos Tá Se vem por aí, tu me avisa Que viajando a vassoura O meu gato é o meu gato voa, tudo bem, voa, ah vou voar é, nada, porque é halloween, voe, é, ela voou, eu não preciso nem disso, só preciso do vento, olha ali ó, câmera desafio de halloween, é por que você não disse pra eu fazer uma voada mais bonita, até o óculos que eu vou botar, é então faça, dá assim ó, atrás, ai, Juliana Mendonça, ir em algum lugar e fingir que está sendo possuída ou andar feito zumbi, beijo Maga, beijo gostosa, Mayara Araújo pediu a mesma coisa, Maga, desafio ir na rua e fingir que está endemoniada, manda beijo gostosa, beijo Mayara, Alcemir Luiz, ir no banheiro e dar a descarga 3 vezes xingando a loira do banheiro, beijo te adoro, beijo gostoso, apareça a sua piranha, vem a sua safada, sua cachorra, apareça agora, fora, apareça a sua safada, vai, Simbinha, loura falsa de merda, cadê tu agora, hein, cadê tu agora? Junior Santos, que desafio a tirar selfie com estranhos, fantasiada de bruxa e dizer, essa serve pra macumba de hoje, house, 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 beijo gostosa, beijo gostoso, e aí mulher, dá x, aqui, aqui, vem cá, vem cá, essa vai servir pra macumba de hoje. Eduarda Assis, Maga, te desafio a fazer um tutorial de make para o Halloween, hahaha, beijo linda, beijo Eduarda. Oi pessoal, eu sou a MC Maga e hoje eu vou mostrar uma receita bem fácil pra vocês de make de Halloween. Você só vai precisar de açocolatado em pó, creme de leite, de qualquer marca, uma colher de pau, quem uma quiser lá, um pouco de açocolatado em pó, um pouco de creme de leite, vamos mexer. Mentira, não é assim não. Agora é só usufruir. Anselmo Matias, desafio a parabenizar uma mulher na rua, quando a mulher perguntar qual o motivo, você diz que é pelo dia das bruxas. Manda um beijo pra mim gostosa, beijo Anselmo. Parabéns, parabéns, dia das bruxas. Larissa Bernardo, ir em algum lugar onde estiver alguém e dizer, eu morri aqui e sair dando uma risada macabra. Faz uma make bem normal, mas como se tivesse paga, sei lá. Beijo minha gata, beijo minha gostosa. Minha gostosa. Senhora, eu morri exatamente por ti. Então, se você gostou do vídeo, aperta no curtir aí embaixo, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Senão, eu vou mandar Regina Kazé ir atrás de você, com falsete da Meryl. A gente não tá bem, a gente não tá bem.